Música Oi meninas, hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês algumas diquinhas pra cabelo loiro. Na verdade é pra todo tipo de cabelo, mas a gente sabe que o cabelo loiro exige um pouco mais de cuidado, né? Eu fiz uma listinha daquilo que tem me ajudado a manter o meu cabelo saudável, bonito, brilhoso e resolvi compartilhar com vocês. E a primeira dica que eu dou, que eu tenho acrescentado na minha rotina capilar, é lavar o cabelo com shampoo duas vezes no banho. Claro que deve ter meninas que já fazem isso, mas era uma coisa que eu não fazia. E eu senti que lavando o cabelo uma vez só com o shampoo, não sai totalmente a sujeira, o suor, os resíduos que o cabelo acumulou durante a semana toda. E eu notei que quando eu comecei a passar o shampoo duas vezes, o meu cabelo ficou muito mais brilhoso, muito mais limpinho. Já notou que quando a gente vai no salão, eles passam duas vezes o shampoo e massageiam bem a raiz, principalmente aqui nessa parte de baixo, onde geralmente o suor, a sujeira fica ali depositada. Eu noto que quando a gente lava o cabelo no salão, ele dura muito mais tempo, sabe? Ele custa, vamos dizer assim, a ficar sujo. E eu creio que é por causa dessa boa lavada que eles dão com o shampoo. Então é sempre bom lavar muito bem o cabelo, principalmente aqui embaixo. A segunda dica que eu dou, que eu sempre comento aqui no canal, é que eu finalizo o meu cabelo com uma máscara no banho. Aquelas máscaras rápidas, que agem em 3, 4 minutinhos, pra ajudar na hidratação. A gente sabe que o shampoo deixa o cabelo seco e também quando passa o condicionador ainda não fica aquela máscara toda que o nosso cabelo precisa. Então gente, é sempre bom finalizar o cabelo com uma máscara, porque a máscara vai hidratar, fortalecer o cabelo, dar brilho. E eu já mostrei aqui no canal a máscara que eu uso, mas eu vou mostrar de novo pra você que ainda não sabe. Eu uso essa máscara da John Freda. Eu sinto o cabelo bem hidratado depois que eu finalizo o cabelo com ela. Então fica a dica pra vocês, encontrem em qualquer farmácia aqui em Londres. Creio que você também consegue encontrar pelo site aí no Brasil, ou em certas lojas aí no Brasil, já tem essa marca vendendo. Mas gente, acho que vale muito a pena, porque esse meu cabelo tá inteiro até hoje, é por causa dessa máscara. Eu já uso ela há quase 10 anos, sério mesmo. Então fica a dica. A terceira dica que eu dou é sempre, antes de secar o cabelo ou fazer a chapinha, passar um protetor, gente. Passa o protetor de calor, porque protege o teu cabelo demais. Tem gente que só passa o protetor nas pontas. Não, gente. Tenta passar o protetor da metade do cabelo pras pontas. Claro que não na raiz, porque pode ficar oleoso. Mas já diz o nome, protetor. O secador e a chapinha vai por todo o cabelo. Então é importante passar o protetor em todo o cabelo. Faz sentido, não faz? Eu uso esse aqui também da marca John Freda. Adoro, também uso há anos. Eu também sinto meu cabelo super macio quando passa. E a quantidade que eu passo é conforme o meu cabelo. Eu tenho bastante cabelo, então eu dou um bump de um lado, espalho bem, pego bastante assim atrás, as partes que o cabelo mais quebra. Geralmente a gente passa bastante chapinha aqui na parte da frente pra modelar. Então eu também foco bastante o protetor aqui nessa parte da frente. Outra dica que eu noto muita diferença no meu cabelo, gente, é secar o cabelo com o secador quando ele estiver quase seco. Com isso você usa muito menos o secador e evita que o cabelo quebre mais, porque onde tem ar quente, chapinha quente, isso tudo é que quebra o cabelo, que detona. Então quando eu lavo meu cabelo, eu enrolo na toalha e deixo a toalha sugar o máximo de água possível do cabelo. Depois eu tiro a toalha, dou umas duas sacudidas assim, pra cima e pra baixo. Com essas sacudidas o cabelo solta um pouco, aí eu enrolo a toalha de novo e a toalha faz o trabalho final de sugar água aonde ela ainda não tinha sugado. Deu pra entender? E só então, depois de o cabelo estiver bem soltinho, quase seco, é que eu uso o secador, gente. Isso dá um toque no cabelo. Eu notei que fica muito mais macio quando eu faço isso, fica muito mais brilhoso. E a última dica, meninas, que eu quero compartilhar com vocês é que eu adicionei na minha rotina capilar o óleo de argã. Gente, por que que eu não adicionei esse óleo antes? Por que que eu não ouvi os comentários? Porque olha que esse óleo de argã tá sendo falado, né? Eu tô simplesmente amando. Sabe como é que eu aplico ele? Por exemplo, como eu já disse, eu lavo meu cabelo uma ou duas vezes na semana. E geralmente é no final de semana, quinta ou sexta, pro cabelo já ficar pronto e bonito, né? Pro final de semana todo. Então se eu lavo na quinta ou na sexta, o meu cabelo fica bom até domingo mais ou menos, no máximo. Então na segunda, quando já é dia de semana, que eu não vou sair, que eu não tenho preocupação de o cabelo tá assim maravilhoso, Eu começo a passar o óleo de argã da metade do meu cabelo até as pontas, pego as mexinhas e vou passando. Não tenho dó, gente. Eu passo porque eu tenho muito cabelo e o loiro seca demais. Então eu capricho na quantidade. Eu passo uns dois ou três dias antes de lavar o cabelo, entende? E durmo com o óleo. Eu tô adorando, gente. As pontas ficam super hidratadas. Eu vou ler rapidamente alguns benefícios do óleo de argã pra vocês terem uma ideia do quanto ele é bom. O óleo de argã é antioxidante, tem alta hidratação, antifreeze, brilho, efeito contra pontas duplas, proteção contra raios UV, proteção térmica dos fios, melhora a elasticidade, estimula o crescimento, além de não ser gorduroso. Ele garante aspecto saudável aos fios com maciez, mechas disciplinadas e sem frizz. Ainda fecha as camadas do cabelo, formando uma película que segura a hidratação, além de proporcionar brilho. Ai, gente. Por que eu não usei esse óleo antes? Gente, esse óleo é um must have do momento. Tem que ter. Sério. Vocês viram o tanto de benefício? E o que eu tô usando é esse aqui, que eu não conheço essa marca. Nunca ouvi falar na vida. Mas ele tava lá na loja TK Maxx, que eu compro direto produtos pro cabelo aqui, já disse. Esse aqui ainda tá o preço, ó. Paguei R$5,99. E na loja TK Maxx tem de monte. Vai na seção do cabelo, que lá sempre tem uns vidrinhos assim, pequenininhos, de óleo de argã. Então, gente, essas eram as dicas que eu queria compartilhar com vocês. São coisas que funcionam muito comigo, que tem feito diferença no meu cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, dá um like, manda mensagem. Eu adoro interagir com vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. E pra você que chegou até aqui no vídeo, eu vou deixar um versículo pra abençoar a sua semana. Salmos 34,8 diz assim, Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Jesus é tão bom, gente. E aqui a primeira palavra do versículo 8, que eu li, tá escrito Provem. Sabe o que eu entendo disso? Sempre me vem aquela musiquinha na minha cabeça. Mas experimenta, experimenta, experimenta andar com Jesus. Experimenta confiar nele, que tu vai experimentar da bondade dele na tua vida. Um beijão.